Falou pessoal, Thales Cavalcante, calma, Cavalcante, eita, deu engasgada aqui, nem puxinha velho, mas pegou, isso daí, Thales Cavalcante, estamos aqui em Maceió e vamos para a Piraca, isso daí, Thales Cavalcante, como é que é o nome mesmo, é Thales Cavalcante, eita, vaqueiro atualizado, é isso mesmo, acho que é isso, bom, quero falar antes de sairmos aqui com o nosso ilusão 6x2 da BB do Postato, na Xcânia também, estamos aqui com Virginia Lully, nossa amiguinha aqui no canal, parceira do canal, gente finíssima, Mundo Encantado 3, a filhada do Gato Carreira, tem o canal dela, chama Trapinhas Tube, ela está lá com todos esses amigos aqui, vários outros amigos, ele é apresentador, entrevistador, amor de Deus, é, entrevistadora do repórter, né, é, aqui ó, é do Nathana, da TV Itajubá, está lá também, e tem aqui Anteânia também, e tem aqui Carreja deles aqui, todos eles também, está lá do Trapinhas Tube também, tem Cigano de Rezinho também, temos Carre scripts, ônibus, ele aqui, música de Raiz da Boa, desça turma todo aqui, é do Nathana também, é lá da TV Itajubá, no programa Cante Cada Cato, agora esse daqui é o nosso amigo, aqui, Eric Gostedinho, aqui da Baixada Santista, viu pessoal, top de linha, viu, Você vê aqui Música sertaneja de raiz Magia do amor É isso aí Vamos embora pessoal Vamos lá aí com o nosso querido Tales Cavalcante Seguindo lá em frente Vamos lá para Piraca Vou mostrar para vocês aqui Nosso bichão aqui Saímos do hotel O hotel está ali O hotel está aí Já demos rolê lá Vamos ligar o bicho Isso aqui é tudo modernoso Ligou aqui Ele já tem lá o negócio no painel O volante já vem Vou desligar para mostrar de novo Fusão top Desligou o bichão Sobre as portas Você vai lá no hotel Tranquilo e favorável Bacana demais Esse é novo Não é não Não é verdade É né Beleza Tá legal E a tia A tia aqui tá legal E aí tio Beleza aí o Carlão Beleza né Camisa preta bonita Ó o que é um da hora Então é isso aí pessoal Estou voando Tem a câmera ali em cima Que é dos passageiros Que eu estou vendo Que está todo mundo em paz Vamos ligar lá Vamos ligar o bichão aí Vamos lá no painel Vamos para a brisa lá Os controle Vamos embora Para a piraca pessoal Vamos embora Saindo daqui De Maceió Conta a Alice Cavalcante Isso aí Isso aí É o vaqueiro Estilizado Estilizado Acho que é Sei lá Eu vi lá Alguma coisa Ah não É o vaqueiro Atualizado E pessoal Desculpem Desculpem aí Aos fãs do Tales É o vaqueiro Atualizado Aqui tem muitos Muitos nomes E muitos cantores Então vamos embora pessoal Vamos entrar aqui A esquerda E se você gosta Do Tales Cavalcante É O vaqueiro Atualizado Você faz o seguinte Você Você compartilha Na rede social Aí viu pessoal Se compartilha No Facebook Fala aí Algutada Vai embora Que está tudo certo Vai embora Que nós vamos entrar aqui Então você Compartilha aí No Instagram Nesses Todas essas redes sociais Aí que você vai ter A Vai ter a Sua Sua carreta aí Do Tales Cavalcante Você que é fã dele Você que é amigo dele É isso aí Tem duas fotos Pequenininhas Porque Cantor Fala a verdade Os cantores Que são bastante famosos Eles tem milhares de fotos Mas o pessoal Que está começando agora Você vai procurar Só tem uma foto Lá né pessoal Uma foto Bem pequenininha Daquela Menor do que aquela Da identidade Então você tem que fazer Milagre com ela Para fazer um ônibus Tem que fazer milagre E aqui a gente Não é que eu estou reclamando É que é difícil Então pessoal Quero que vocês se inscrevam no canal E também Quando você vir fazer o pedido Antes de fazer o pedido Já se inscreve no canal E já Já traz também Debaixo do braço Para a gente Para a gente fazer o vídeo As músicas do palco MP3 E também na sua música Já traz aí Do dentro da sacola Que você me pediu É o requisito aí Se inscrever No canal E também trazer As músicas do cantor No palco MP3 Ou na sua música Que aí você vai 90% Que você vai ter Seu vídeo Aqui no nosso canal Se você não trazer isso 90% Não fazer isso 90% E você não vai ter o vídeo Viu Aí é melhor você procurar Outro Outro lugar Para fazer Mas se você trazer Esse requisito Que é uma coisa Muito básica Trazer o palco MP3 Ou sua música Que aí eu já vou procurar Já sei quem é o cantor Que tem milhares de cantores O nome Claro É parecido Para não dar confusão Vocês me trazem O palco MP3 Ou sua música E aí Eu vou procurar As fotos E se inscreve No canal Tem muita gente Que entra aqui Pede vídeo Faço vídeo Faço carreira Depois eu vou ver O cara nem se inscreveu No canal Como é que o cara Não se inscreve no canal O canal Que o cara Ele não quer ajudar O canal Que está ajudando ele Tem que ajudar Vambora Caminatroni As vezes é por inocência Não está sabendo Vai lá no facebook E pensa que é lá Mas não Não tem nada a ver Lá é só para vocês Comunicar Aqui que é o canal Aqui que é o canal Aqui que se você Não levanta o canal Aqui Simplesmente o canal Acaba Você vai ficar sem Os seus vídeos Pode arrumar outro Pode chegar outro Mas se não se inscrever E o canal Acabar Foi culpa Suas mesmo O canal Não rendeu Embora que eu não ganho nada Mas é para incentivar Se você fazer uma coisa Que o pessoal Está gostando Bastante Agora que nós já estamos Chegando a 15 mil pessoas Aqui no nosso canal Amigos Já tem mais de 4 milhões E 200 mil pessoas Que já entraram no canal Para dar uma olhadinha Mas poderia ser mais Pessoas inscritas Para dar uma força Para o canal Vamos embora pessoal Está faltando 100 quilômetros Para a frente Vamos embora Tales Cavalcante O vaqueiro atualizado Bacana Busão do Tales Aqui Top de linha Vambora Tales Cavalcante Estamos com esse busão Top de linha Bacana demais E aí Vai no forró Hoje Vai no forró Vai Tem que trabalhar Vambora E aí Vamos lá Partir de cima Daí Partir aqui do Painel Bacana A tia Aí do lado Daí Bacana demais Vamos direto Aracaju Salvador Arapiraca Arapiraca Estamos a 70 Km por hora 80 Vambora Tales Cavalcante Então isso aí Vou deixar a descrição Safinhas Tube E o nosso grupo Terceiro turno Que é uma empresa virtual Terceiro turno Cargas e ônibus De ação Terceiro turno Vambora Pau na máquina Estamos chegando Está faltando Alguns Km Isso aí Vambora E aí Novelizantino Aqui nossos vídeos Saem todo dia Às 10 Às 7 horas da manhã Tem vídeo saindo aí Já deixo o pardo Esse daqui Isso aí Já vai sair Em 2017 Viu pessoal Lá pra dia Depois do dia 16 De 2017 Esse vídeo Quando você estiver vendo Eu estou gravando Hoje Dia 28 Dia 28 do 12 Pra você ver Como é que é A situação aqui Eu solto muitos vídeos Por dia Muitas pedidas Três vídeos Por dia Tem dia que eu solto Quatro Tem dia que solto Cinco Quando tem os extra E aqui nós fazemos Também os vídeos Daquela homenagem Aqueles cantores Que deixaram saudade Vizem quando Alguém Acaba Acabando Um problema Alguém morre Essparecendo Então a gente faz A homenagem Já Faz um luto Um ônibus de luto Aqui é assim Nosso canal interativo O pessoal pede Então a gente Já entra no vídeo Das três horas Da tarde Então é às sete Às dez e meia Que é oficial E às dezessete horas Às sete horas A gente é dezessete Às dezessete e trinta Quando não entra Porque bloquearam Mesmo sem A gente monetizar Sem receber nada Os caras Os caras bloqueiam Viu Tem essas aí também Viu Estamos chegando aí Fortaleza Serra Talhada Serra Talhada E também Descrição do Trapinha Stubb Que você vai ver Lá muitas Muitas entrevistas Da Virginia A Virginia Cantando Cantando lá As músicas Também Com Frank Aguiar Tem a Tem muita coisa Dos Trapalhões Que ela é Neta do Zacarias O nosso eterno Trapalhão Tem muita coisa Boa lá Trapinha Stubb Vou deixar aqui Na descrição Tá Pra vocês Curtirem aí A nossa Querida amiga E já adotei Como madrinha Do canal Arapiraca A Racaju Cidade de própria Vambora Tô com sede Já viu Tá um calor De quarenta graus Aqui pessoal Se acredita Tô com um ventilador Em cima do PC E outro aqui Pra você aguentar E Guarulhos Isso aqui Tá 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 Pegando fogo Tá derretendo Asfalto Hoje nem vou usar O fogo O fogo Aí não Eu vou O forno Eu vou ali Na rua Vou colocar Uma frigideira Vou fritar Um bife Ali Arapiraca Chegamos Pessoal Chegamos De Arapiraca Siga no alicate Se meu freio Tá muito devagar Tem que acertar Ele Ajeitar Ele Mandei lavar Meu carro Regulir Meu pare Opa Aí sim Vamos entrar Da seta aqui Que nós vamos Entrar aqui A direita Vamos entrando Aqui Chegando em Arapiraca Opa Entramos aqui Atrás De uma De umas De umas Coisa Aqui Umas folhas Ainda De uma folha Grande Então é aí Vamos entrar aí Pessoal Esse hotel Do lado Eu entrei ali Ali no ar Vamos fazer a manovinha Aqui Tem que entrar Nesse hotel Vamos entrar Aqui dentro Aqui dentro Tá muito Bacana 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 Esse busão Top de linha Não é não Cardão Cadê o cardão Não é não Cardão É joia Beleza Né Então vambora Tales Cavalcante Vamos chegando Avião descendo aqui Em Guarulhos Aqui Tá aqui E nós chegando De busão Aqui no hotel Agradecendo a todos Pessoal Vamos terminar Vamos abrir Aqui a nossa porta Aqui Vamos lá Vamos aqui Paramos aqui Já vamos Descendo Então é isso aí Dá o telefone aí Pra nós terminar O nosso vídeo Aqui Meu irmão Então agradecendo A todos aí Um abraço Valeu Fui